Selecionar e não se abre com ninguém. É difícil de contar o que está sentindo. Não tolera disse-me-disse, ela parte pro ponto final e tem um pavio curto. É super inteligente, faltava um monte de aula e ainda tirava nota boa na prova. Bateu o recorde das segundas chamadas. Adora dormir, troca qualquer coisa pra dormir, principalmente se for aula. Chamamos pra colar grau a formanda Samanta Souza Rodrigues da Conceição. Imponho a Samanta Souza Rodrigues da Conceição o Grau de Médica Veterinária. E para entregar seu diploma, seus pais, Janete Souza da Conceição e Floresvaldo Rodrigues da Conceição. Vem quando tem que molhar, na vida é preciso aprender, se for eu venho que platar. É Deus quem aponta a estrela, vamos lá, vamos lá. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, vai dançar de ser embora. Basta acreditar que um novo dia vai rolar, sua hora vai chegar. Grande amiga, reservada, uma pessoa iluminada. Cativa qualquer pessoa à sua volta. Vem Sol, vem Soane, vem pegar seu canudo e celebrar mais uma vitória. Chamamos pra colar grau a formanda Soane de Souza Carmo. Imponho a Soane de Souza Carmo o Grau de Médica Veterinária. E para entregar seu diploma, seus pais, Adalto Rosário do Carmo e Sônia Maria de Souza Carmo. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do caminho da paz. E tenha somente a certeza dos limites do corpo... Pense agora numa menina que dá trabalho. Todas as reuniões da comissão, ela inventava de dizer que aquilo ali era a cara da pobreza. Fora que eu sempre ligava pra ela, Thaís, tem mil coisas pra resolver, Thaís. Aí ela, calma, Mário, relaxe, velho. Thaís é muito louca e ainda me inventa de terceiro insanamente pro Vitória. Ela roubou meu noivo na filmagem, só chegou em casa 10 horas da manhã. Vamos ver quem ganha hoje no baile, viu, Thaís? Chamamos pra Coloagral a formanda Thaís Falcão Dias. Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo Imponho a Thaís Falcão Dias, grau de médica veterinária. E para entregar seu diploma, sua mãe, Ana Cristina Sampaio Falcão. Vem Lacerda, vem Lacerda. Se apresenta, representando a equipe topa tudo. Separou a boiada, pegou a casa, dá a volta. Vamos ver se consegue, derrubou na frente da faixa. Primeiro lugar, valeu, boi! Chamamos pra Coloagral o formando Tiago Lacerda Rangel Santos. Imponho a Tiago Lacerda Rangel Santos, grau de médico veterinário. E para entregar seu diploma, sua namorada, Fernanda Maceiro da Rocha e seu amigo, Matheus dos Santos Jantas, é comércio. Fui batalhador, consegui respeito por ser um vencedor. É o forró, catuapa, ou amendoim. Da arte bancada, uma morena me aplaudia. Seus cabelos longos, olhos negros sorria. Essa, resolveu escolher a melhor música da formatura. No começo da faculdade, parecia que ela iria se formar sem nunca abrir a boca. De tão envergonhada que ela era. Depois de um tempo, começou a mostrar que era uma pessoa engraçadíssima. Gente fina, inteligente, alegre e uma amiga pra todas as horas. Está sempre de olho em tudo. Mesmo quando fica quietinha, só observando. Venha pegar seu diploma, sua linda. É uma linda mesmo, viu? E vai entrar com a melhor música de hoje, preste atenção. Chamamos para colar grau a formanda Valéria Oliveira Gomes. O que é que é isso? Quando eu vender, você vai se jogar. Quando eu vender, você vai se jogar. E para entregar seu diploma, seus pais. Edvardes Rodrigues Gomes e Onélia Rosa de Oliveira Gomes. Está aí o melhor veterinário de Kijing. Não podia ter um feriado que ele corria pra lá. Parece que o pai é dono da cidade. É campeão de levantamento de copo e de torneio de dominó. E agora já está se formando e já tem um emprego. Virou bancário. Sempre humilde e divertido, esse caipira fez a diferença. Chamamos para colar grau, Vinícius Renan Souza Abreu. Imponho a Vinícius Renan Souza Abreu o grau de médico veterinário. E para entregar seu diploma, seus pais. A Derson Ferreira de Abreu e Raimunda Brito de Souza. A Derson Ferreira de Abreu e Raimunda Brito de Souza Abreu. A Derson Ferreira de Abreu e Raimunda Brito de Souza Abreu. A Derson Ferreira de Abreu e Raimunda Brito de Souza Abreu. A Derson Ferreira de Abreu e Raimunda Brito de Souza Abreu. A Derson Ferreira de Abreu e Raimunda Brito de Souza Abreu e Raimunda Brito de Souza Abreu. Imponho a Yuri Moura Silva o grau de médico veterinário. Para entregar seu diploma, seus pais. Milton Oliveira Santos Silva e Regina Lúcia Moura Silva. E aí, Lampião, meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão. E aí, Lampião, e aí, Lampião, meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão. Somos da turma tricolor, somos da porta ou Lampião. Somos o povo do amor, ligando os seus vibrações. Somos a paz, é seu partido, quando o céu é o seu setor. Neste momento, retomamos a condução dos trabalhos para o representante do colegiado do curso, professor Lúcio Leopoldo Aragão da Silva. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.